Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo bem. Meu nome é Wilke Dias, eu moro em Trunça, no norte da Noruega e hoje eu estou te convidando para mais um vídeo aqui nesse canal chamado Noruega e Eu hoje te mostrando o preço de alguns elétrons domésticos aqui na Noruega. Eu vim comprar uma panela elétrica e aí do nada eu pensei posso mostrar o preço de algumas coisas aqui dessa loja para vocês que estão aí desse outro lado no canal a Noruega e Eu. Então se você tem interesse nesse assunto, esse vídeo é para você. A loja que eu estou é essa daqui, está super vazio aqui onde eu estou acho que vai dar para fazer o vídeo para vocês. A panela que eu quero levar é essa daqui, olha. Ela está custando 1.495 coroas, foi uma amiga minha que mora em Oslo que comprou recentemente aí ela me indicou, ela disse Wilke, compra essa, vale a pena. Aí eu vim aqui comprar uma para mim. Essa é uma das coisas que todas as casas na Noruega tem, são essas chaleiras elétricas. E aqui tem o preço de algumas, os modelos de algumas também. Vou mostrar para vocês desde a mais baratinha, tipo essa daqui, olha. Essa daqui ela está custando só 369 coroas. Até essa daqui que é super, ultra, mega, mas moderna. A preta desse modelo está custando 1.595 coroas. E a branca está custando 1.395. Por que a preta é mais cara? Se a branca estraga bem mais rápido, né? Porque pega mancha, pode ralar, não sei. Mas a preta está mais cara, gente. Tem essa daqui branca, olha. Achei ela bem Modern X também. Ela está em conta, olha. 599 coroas. Essa daqui está muito, muito em conta, gente. Ela é de vidro, olha. 199 coroas. Mas você tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Porque quebrou, perdeu a chaleira elétrica. Essa daqui tem um precinho super, super camarada, olha. 99 coroas. Então as chaleiras elétricas estão de 99 coroas, que é essa daqui. A 1.600 coroas, praticamente, que é essa preta aí. Agora vamos ver quanto custa um liquidificador na Noruega. Vamos olhar o preço do mais baratinho, que eu não sei se vai ser os daqui, mas tem esses, ó. Por exemplo, Mix. Gente, isso não é barato, olha. 699. De tamanhinho. Esse 1.800, praticamente. E é uma indicação. Olha isso. Já vem com o copo aqui. Aquele só pra você colocar tudo aqui dentro desse copo. Bater e depois já tomar aqui mesmo. E não é de vidro. Isso é um acrílico. Nossa. Achei isso bem caro. Bem caro mesmo. Porque é uma porção aqui, né? Vamos ver um liquidificador mesmo. Mais baratinho. 299 coroas. Esse aqui tá 599 coroas. Vamos aumentando aqui o preço. 1.000 coroas. Esse, olha. Esse aqui. Vamos pra os que tem os copos de vidro. 1.269 coroas. Copo de vidro. Copo de vidro. Esse tá 1.000 coroas. Nossa, esse aqui tá 2.000 coroas, praticamente. Olha isso. E o copo não é de vidro. Eu acho caro. Super caro. O que esse liquidificador tem a mais? Pra ser esse preço, hein, gente? Porque esse aqui, pelo menos o copo é de vidro. Super moderno, design. Metade desse aqui. Esse tá bem caro. Vamos pra mais, pra frente. Tem um liquidificador aqui de 3.000 coroas, minha gente. Meu Deus. O copo não é de vidro. O copo é de plástico. Nem acrílico é. E é uma indicação da loja. Menina, a loja tá botando pra acabar com a vida do cidadão, né? Porque tá indicando só o mais caro. Claro. Tem que vender. Meu Deus. 3.329 coroas no liquidificador, gente. Pai amado. Esses aqui. Nossa, esse aqui deve bater até a alma do Espírito Santo. Mas é 2.500. Esse aqui é pra molho também, ó. Molho, sopa, sorvete, smoothie, shake. Pelo menos ele tem mais funções. 2.500 coroas. Meu pai. Olha esse. Olha a indicação da loja também, tá? 4.995 coroas. Pai amado. O que é que você faz de diferente? Tem uma pedra de diamante aí dentro de você. Por quê, meu filho? Por esse preço, tem que bater ouro em pó. Olha isso, gente. 5.000 coroas. Um liquidificador. Caraca. Então, do mais caro ao mais barato, que é quanto que eu nem lembro mais. Vamos voltar. O mais barato é esse aqui. 299. Esse branquinho, copo de plástico, tudo de plástico. Duas funções. Esse é o preço. Vamos para os fogões. Nossa, olha esse fogão, gente. Fogão vermelho. Que diferentão. 29.999 coroas. 30.000 coroas esse fogão, gente. Caraca. Esse com certeza é o mais caro da loja, porque tem ali, ó. Indicação. Vamos ver o que não é indicação. Os mais em conta. Os para os réis mortais. Esse aqui. Bonito também. Muito bonito esse. 8.995. Esse aqui. 4.995. O legal dos fogões aqui é que eles já vêm com essas formas. Eu amo isso. Isso eu gosto muito. Olha. Todos eles vêm com duas ou três formas. Essa vem com três, olha. Uma super profunda, uma super rasinha e uma média. Eu gosto disso. Esse aqui tá 5.000 coroas. Já arredondando o preço aí pra vocês, tá? Vão morrer do coração junto que vai ficar mais caro. Não, não é possível que passe daquele lá de 30.000, não. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui tá no 9.995. Vem com uma forma só. Deve vir com mais, mas talvez não tá aqui. Normalmente tem uma gavetinha aqui embaixo que sempre vem mais alguma coisa. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Os fogões aqui, eles têm uma gaveta embaixo do forno. Todos eles, olha. É bem comum isso. Que é pra você guardar a grelha e a forma também, ó. Vixe, quase que eu não consigo abrir esse aqui. Esse aqui é diferente, ó. Aqui, ó. Nossa, esse vem com termômetro pra você assar. E três formas. Esse aqui tá bem bonito. Quanto tá esse aqui? Deixa eu olhar. Pera aí. Esse aqui, ele tá 12.500. 12.495 coroas. Muito bonito esse fogão, gente. Muito bonito mesmo. As formas dele. Vou até abrir de novo. Com termômetro. Muito bonito. Mas olha a facada dele. Não sei nem qual é o fogão mais barato aqui. Deixa eu ver aqui qual é o mais barato. Porque eu parei aqui no de 12. Esse outro aqui também é 12. 12.595. 12.495. Eu acho que o mais barato é esse aqui. O primeiro. Esse. 6.495. Deixa eu ver o que que ele tem. Os botões são assim. Ele tem forma também. Três. E ele tem a gavetinha também. Então esse é o mais barato. E esse vermelhão aqui. Cor do sangue. Quando você pagar. Você vai sangrar. Ele vem fazendo jus. Ele é 30.000 coroas. Como que é ele por dentro, né? Pra ser tão caro assim. Ele tem que ser o fogão. O forno é enorme. Vem uma forma pequenininha. Vem uma forma gigante. E... Deixa eu ver na gaveta dele. O que que vem? A gaveta dele abre assim. A gaveta dele é diferente. É só uma porta. Então é esse. O fogão do sangramento do sangue. É esse aqui. Vamos agora pra geladeiras. Coisas que todo mundo tem em casa. Ninguém vive sem, né? Quanto custa uma geladeira na Noruega? Essa daqui. 6.987 coroas. É. Pequenininha. Compacta. Duas gavetas ali embaixo. Uma aqui em cima. Tô até precisando de uma geladeira nova. Essa daqui é de apartamento. Mas ela é só geladeira. Ela não tem o congelador embaixo. Como essas daqui, ó. Sempre tem congelador embaixo. Essa é só geladeira mesmo. Então assim, pra você comprar uma dessa, mais barata, você precisa de um congelador, né? Então é melhor você já ir pras que tem congelador. Essa daqui. 7.987. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui pra ver por dentro como que é. É grandinha. Uma gavetona aqui. Duas gavetinhas ali. Congelador embaixo com três gavetas. Esse é o preço. Vamos ver as outras. Eu tô nas brancas. Aqui tem umas alumínio e preta. Olha essa preta. Essa preta aí tá... Essa aqui, ó. Por exemplo, tá 11.995. Deixa eu abrir essa geladeira. Não sei nem pra que lado abre. Não é desse lado, não. É desse lado? É desse. Olha. Que normalmente abre aqui, né? Essa não. Essa é diferente. Essa abre pra cá. Quanto é mesmo ela? Vamos pôr 12 mil coroas aí e arredondar, né? Olha isso. Congelador aí embaixo. Não achei igual. Que diferentona, não. Só o jeito que abre a porta. Vai pagar mais caro pra abrir a porta do lado oposto? Eu não vou, não. Essa daqui, ela tá custando 15 mil coroas. Deixa eu ver o que ela tem por dentro. Duas gavetas. Nossa, a gaveta é grande. Duas gavetas grandes. Uma parte aqui em cima que dá pra você montar a gaveta sozinha. E aqui embaixo, o congelador. 15 mil. Eu vi que as mais caras são dessa cor. Aqui elas são a partir de 13 mil coroas. E as pretas também. São bem caras. São a partir de 11 mil coroas. Aqui tem geladeira a partir de 6 mil coroas, ó. Desse lado. 6.995. E essa daqui tá 5 mil 495. Essa daqui tá bem compacta. Mas ela tem um congelador aí embaixo. Três gavetas também. Essa é a mais barata dessa fila. E essa aqui, eu acho que vai ser a mais cara. Deixa eu ver. É, é essa. 9.995. Essa daqui. É quase o mesmo modelo, mas eu acho que ela é mais litros. Por isso que ela é mais cara. Bonito esse puxador, né? Bem moderno. Três gavetonas embaixo também. Então, esse é o preço das geladeiras aqui em Trunça, no norte da Noruega. Vamos ver quanto que tá uma máquina de lavar. Máquina de lavar e secadora aqui na Noruega. Vamos pro preço. Essa é uma das coisas que todo mundo tem aqui. Todo mundo mesmo. Porque as casas não tem lavanderia, então as pessoas não tem como lavar roupa na mão. Então, você tem que ter uma máquina. É uma coisa, assim, vital. Vamos ver o preço da máquina de lavar aqui na Noruega. Começar pelas mais caras. Essa daqui que é a indicação da loja. Três mil novecentos e noventa e cinco. Tem máquina de lavar mais barata aqui, gente. E são muito boas. Nisso aqui, eu acho que não vale a pena você pagar tanto. Porque as que são mais em conta, são muito boas também. Só se você quiser o status, né? De ter uma marca mais cara em casa. Mas, pra mim, não vale muito a pena, não. Dar quatorze mil na máquina de lavar. Essa daqui, ela tá quinze mil coroas. Quatorze mil novecentos e noventa e cinco. Tá ainda mais cara. Vamos pra essa daqui. Meu Deus, isso é uma máquina de lavar ou uma geladeira? Deixa eu abrir isso aqui. Isso é uma máquina de lavar. Eu sei que era até um frigobar. Olha o preço disso, meu pai do céu. Trinta e quatro mil novecentos e noventa e cinco. Gente, tem mais barato. E são boas. Eu vou pras baratinhas. Ali no final da fila. Porque essa daqui, você já tá tendo um treco aí, né? Mas não pense assim. Meu Deus do céu. Todas as máquinas são super caras lá na Noruega. Tem super caras. Olha essa aqui, ó. Dezesseis mil novecentos e noventa e cinco. Mas tem mais barata. Deixa eu achar aqui a barata pra vocês. A barata, barata, barata. Aqui não vai ser a barata exatamente, mas vai ser a mais em conta. Tipo, essa aqui, ó. Dois mil novecentos e noventa e cinco. Essa daqui é a igualzinha que eu tenho lá em casa. Dois mil trezentos e oitenta e sete. Muito boa. Então, não compensa você dar trinta mil coroas numa máquina. Sendo que trinta mil dá pra você imobiliar a casa toda. Comprar uma máquina mais barata. São boas. Outra coisa que todos norueguês têm em casa é aspirador de pó. Porque nessa terra não tem vassoura. Quanto que é a vassoura da Noruega? Vamos ver. Aqui. Três mil novecentos e noventa e cinco. Super caro. Tem vassoura mais barata. Meu Deus. Cinco mil duzentos e noventa e cinco. Esse aqui. Jesus. Vamos pras baratas. Vou procurar uma barata aqui. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui tá dois mil setecentos e noventa e cinco. Tá baixando, gente. Esse aqui, ó. Mil novecentos e noventa e cinco. Tá baixando. Mil seiscentos e noventa e cinco. Mil quatrocentos e oitenta e sete. Mil e cento e noventa e cinco. Esse aqui é o mais barato. Tem esse aqui super pequenininho. Que tá oitocentos coroas. Esse. E tem aquele ali. Versão mini, 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 mini vassoura. Trezentos e dezenove coroas aqui, ó. Tem uma caixa aqui. Não consegui enxergar. Mas esse é o preço, ó. Então vai de trezentos e dezenove coroas. Ah. Não lembro mais o preço do mais caro. Deixa eu olhar aqui. Qual que era o mais caro que eu vi? Três mil e pouco, não era? Quatro. Quatro mil duzentos e noventa e cinco. Cinco. É. O mais caro é esse. Cinco mil duzentos e noventa e cinco. Olha essa cozinha já terminada de ser montada. Que modernex. Super modernex. Olha isso, gente. Isso aqui é o exaustor, viu? Parece até uma TV. Aqui uma parte de madeira. Pra você ir cortar coisas. Gavetas. Moderna e meio. O forno. Aquele forno da misericórdia. Ricórdia. Gavetas. Uau. Muito bonito. Muito, muito bonito. E aqui é a geladeira. Vocês estão pensando que aqui é o quê? Um armário? Pra gente sair lá em Nárnia? Não. Aqui é a geladeira com a Coca-Cola de um funcionário. Galera, deixou aqui dentro. Depois eu pego. E eu vim fazer o quê? Abrir. E aqui, ó. Parte do freezer. Então, você vê um armário super comum. Mas quando você olha, ó. É uma geladeira e um freezer. Com a Coca-Cola que o funcionário deixou aqui pra pegar mais tarde. Tá ligada, gente. E olha isso. Ai, ai. Que lindo, não? Deixa eu abrir as outras portas. Vai que eu encontro aqui um lanche. Pior que tem mesmo. As compras. Mas isso aqui não é do funcionário, não. Tá tudo fechado. Isso aqui é só pra enfeitar. Que lindo. Caraca. Deixa eu ver o outro. Ah, esse abre assim com gavetas. Dá vontade de copiar. Copia, gente. Vai fazer na nossa casa. Pegar esse modelo. Que lindo. Lindo mesmo. Nesse aqui. Taças. Tudo fechadinho, ó. Tudo fechadinho, ó. Você olha assim, ó. É só um armário comum. Maquinada. Armário de compras. Geladeira. Freezer. Essa cozinha aí super linda. Muito bonita, não é? O que vocês acharam? Aqui tem outras cozinhas montadas também, ó. Olha essa. Com ilha. Um barzinho aqui do lado de cá. Fogão do lado de lá. A pia. Essa daqui tá mais minha cara. Tá mais minha realidade. Teria. Se tivesse uma casa maior pra montar uma cozinha dessa aqui, eu ia amar. Olha isso. Que lindeza. Só mais isso aqui mesmo, olha. Gavetas. Nossa. Você viu que ligou uma luz quando eu abri essa gaveta? Menino, olha isso. Gente. Gostei, Noruega. Todas ligam a luz quando você abre, olha. Menino. Aqui também? Agora eu vou dar vontade de abrir todas. Não. Isso daqui não abre. Embaixo da pia. Isso aqui é muito comum, gente. Todas as casas tem isso aqui. Todas. Essa lixeirinha já montada embaixo das pias. Normalmente aqui vai papel e aqui o biodegradável. E aqui os produtos de limpeza. Super prático. Que pia linda, gente. Água quente, água fria, com certeza. Vou até ligar pra ver se sai água. Sai não. Também, né? Se saísse já era demais. Como dá pra vocês verem, a loja é enorme e cheia de coisas. Então, eu não consegui mostrar tudo pra vocês. Mas eu peguei, assim, o que eu acho que vocês gostariam de saber o preço das coisas aqui na Noruega. Como, por exemplo, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar. Mas se você quiser saber o preço de outra coisa aqui dessa loja ou de outra loja, você, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou até a loja te mostrar. Tá bom? Muito obrigada por você ter estado aí desse outro lado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau.